Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu queria começar diferente, né? Eu tô começando meu canal agora e se você gosta do meu conteúdo, se o meu conteúdo te ajuda, deixa um like aqui para o YouTube entender, passar para mais pessoas, se inscreve no meu canal, manda esse vídeo para algum amigo que a gente pode tentar ajudar aí o pessoal que está tentando aprender inglês em casa, de graça. E hoje eu vou falar de produtividade e vou contar para vocês um pouco da minha história com o inglês, que não foi nada fácil. Para você aprender inglês, você vai ter que estudar dentro de casa, né? Muitas pessoas se enganam pensando que você aprende inglês com as duas horas que você estuda durante a semana na escola. Ou mesmo se você tem um professor particular, não é o número de aulas que você faz, é o quanto você estuda quando você está em casa. É como você estuda, as técnicas de estudo que você usa. E, gente, será que existe alguma técnica certa? Será que existe uma técnica melhor do que a outra? Não, não existe. Existe o que funciona para você. Por quê? Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos há 10 anos e não conseguem falar inglês. E eu conheço professores renomadíssimos que moram no Brasil que falam inglês excelente. Vou dar exemplo aqui, como o Denilson de Lima, na ponta da língua. O inglês dele é ótimo, ele estudou, ele nunca morou fora. E isso prova para a gente que não é a questão de morar fora do país que vai fazer você aprender. Mas o seu interesse pela língua e a sua paixão, né? Quando a gente fala de paixão, você não precisa querer ser professor para falar inglês. Claro que não. Então, essa foi uma das lições importantes que eu aprendi, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês hoje um pouco disso e algumas lições aí que eu aprendi ao longo da minha carreira como analista financeiro, como empreendedora e, principalmente, como aprendiz. Nós somos aprendizes na vida. Então, a minha história com o inglês não foi uma história bonitinha, igual todo mundo conta, não. Ah, é que eu sempre gostei de inglês desde que eu era pequena, eu fazia na escola. Comigo foi muito mais diferente. Não vou falar difícil, porque vocês vão entender o significado dessa palavra. Para mim, eu sempre pensei, gente, inglês não é para mim, eu não vou aprender esse trem. Fiquei naquele trem do verbo to be na escola, ó. A gente passa a vida. Foi porque a professora era ruim, não? Não, gente. Foi porque eu não tinha interesse. As minhas crenças a respeito de inglês não eram favoráveis para o meu aprendizado. E esse trem de crença? Será que isso é papo de coaching? Acho que não. Porque quando eu comecei a olhar diferente para o inglês, eu comecei a perceber que era possível, sim. Você precisa de algum attachment. O que é attachment quando eu falo? É como se fosse um vínculo com a língua. E isso já está mais que comprovado, né? As nossas maiores compulsões, as nossas maiores mazelas mentais, são por causa de obsessões. O que é uma obsessão? Uma obsessão é como se fosse uma paixão. Por exemplo, quem tem dificuldade com vício, com vício qualquer que seja ele. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um problema, ele é viciado em jogo. Aquilo é uma obsessão da cabeça. É uma paixão, uma coisa que ele gosta muito de fazer. E aquela paixão se tornou desordenada. Aquela paixão se tornou uma obsessão que veio se tornar um vício. Por quê? Porque a paixão daquela pessoa tem controle sobre ela, dominou a cabeça dela, né? Então, eu sempre brinco com as pessoas que a gente precisa de obsessões saudáveis. Quando a gente fala obsessão, é que você tem que ser um pouco, né? Um pouco não. Você tem que ter um nível de obsessão, um nível de paixão, um nível de engajamento. Porque aquela atividade, ela tem que te trazer alguma coisa boa, né? Por isso que muitas pessoas têm que aprender inglês, elas acabam não aprendendo. Porque muitas vezes elas não sabem por que elas querem aprender. Elas não têm motivação. Mas como assim motivação? O que te motiva a aprender um idioma? Por que você quer aprender inglês? Essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos de mentoria. Por quê? Qual que é o seu porquê, né? What's your why? O que é o seu porquê? Então, você tem que ter isso bem claro para qualquer coisa na sua vida. Eu, quem me conhece aqui, eu ainda não falo muito da minha vida pessoal. Mas eu tenho e tive, né? Na verdade, eu tive e tenho muitas dificuldades na minha vida. Se eu for citar uma delas, por exemplo, obsessão por doces, eu ainda não lidei com essa questão como eu deveria. Porque essa é uma obsessão que eu ainda não controlei, né? Quando eu falo aqui de controlar a obsessão, gente, a questão do controle, como que acontece no cérebro um vício? Então, aquela sensação que você busca, ela te dá prazer, né? Libera a serotonina ali no seu cérebro. E você começa a continuar buscando, porque aquilo lá foi um prazer que você criou, né? Como que a gente, às vezes, termina um vício? A gente substitui por outra obsessão, por exemplo. Eu vou parar de comer mal para começar a fazer um exercício. A gente substitui uma paixão, uma obsessão por outra. É igual nos relacionamentos também. Às vezes, a gente termina um relacionamento, mas logo a gente conhece outra pessoa, né? E tudo mais. E com o inglês não é diferente, né? Você, quando você começa a ter uma motivação maior, isso começa a virar uma paixão. Uma paixão saudável, uma motivação. Mas por que eu tô falando de tudo isso, gente? Entender o seu porquê é o que vai te manter firme nas horas de dificuldade. Porque aprender inglês é difícil. Depende, né? Difícil pra mim é o que você não sabe. Eu comecei a minha história com o inglês, mais ou menos, tipo, os meus struggles que eu falo, as minhas dificuldades, quando eu tinha 19, 20 e poucos anos. Que eu comecei a perder a oportunidade de emprego, né? Eu fiz entrevista de emprego pra Ernest Young, pra KPMG, né? A gente chama essas empresas de Big Four, que na época que eu passei, eu estudei administração e me especializei em finanças, eu sempre quis trabalhar nessas empresas, né? Hoje a minha cabeça mudou totalmente. Mas eu sempre passava nos processos até bem, mas na hora do inglês eu ficava pra trás. Eu já chorei muito, já perdi oportunidades. E isso me levou a ficar... Foi uma revolta saudável, eu chamaria, porque quando a gente fica desafiado com o assunto e a gente resolve desistir dele, a gente só tem na cabeça da gente, aquilo é muito difícil, não é pra mim. Mas eu pensei, não, eu quero aprender estranho. Então, como vocês podem perceber, eu também sou do interior de Minas, por isso que eu tenho esse sotaque diferente, né? Da roça. Então, eu comecei... Minha história começou em 2016. Foi quando eu percebi... Eu morava no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro é a cidade perigosa, muitas coisas acontecendo. Então, aconteceu um acidente de carro comigo. E eu fui assaltada na porta da minha casa. E eu já queria ir embora do Rio mesmo, eu era doida pra fazer intercâmbio, mas não sabia como que eu ia fazer. Eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ir embora pra eu aprender inglês mesmo. Nessa época, eu tava estudando MBA na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. E eu chamei o... Na época, ele era o coordenador do curso, eu acho, de finanças, né? Porque eu tava em dúvida se eu comprava uma bicicleta, se eu casava. Aliás, eu nem casei, né? Eu já fui quase noiva, não casei. E a minha vida começou a me levar pra outros caminhos. Eu marquei um encontro com o André Barcaui, que ele era o coordenador do curso. Perguntei pra ele, falei, André, eu tô tão confusa, eu não sei se eu mudo pra finanças, eu não sei se eu termino o curso de gestão empresarial, que é o curso que eu fazia, ou se eu vou embora, porque eu também não sei inglês e o mercado pede inglês. Eu acho que eu nunca vou arrumar um emprego se eu não souber inglês. E o André falou assim pra mim, Gabi, vai embora daqui. Você tem que namorar em inglês, né? Você tem que ter sentimento em inglês. E naquela época eu pensei, gente, mas o coordenador do curso falando isso pra mim, como que pode? E mais pra frente eu fui entender isso, né? Eu segui o conselho dele à risca. Eu falei, gente, esse cara sabe o que ele tá falando, né? Ele é o coordenador do curso. E fui. Quando você fala eu fui, eu fui em 2016 e eu decidi morar na Irlanda. Só que três meses antes de eu ir foram os três meses decisivos. Acho que hoje eu entendo, porque como um monte de gente vende fluência em três meses, porque três meses foi o tempo que eu precisei pra começar a me comunicar bem, pra conseguir falar com as pessoas, né? O que que eu fiz? Eu, como ele falou pra eu namorar em inglês, eu baixei o... Eu lembro que eu baixei o Badoo, o Tinder, tudo quanto é aplicativo de relacionamento que tinha, que dava pra falar com gente de fora, eu comecei a baixar. E, gente, achei um povo doido, um monte de gente falando umas... Piii, que eu vou falar aqui, né? Esporcariada. E eu falei, gente, esse treino não vai dar certo, não. Até que encontrei um irlandês lá, comecei a conversar com ele e comecei a entender que o foco talvez não fosse em achar um amor, um relacionamento. O foco deveria ser em exatamente namorar em inglês, né? Tipo assim, igual eu teria que fazer isso aqui no Brasil, mas eu poderia fazer isso em inglês, por que não? Então, comecei a conhecer um monte de paquera, né, gente? Ai, nem sei como é que eu falo disso aqui no meu canal, mas essa é a verdade. Comecei a conversar e eu comecei a não ter critério mais, tipo assim, vou escolher essa pessoa porque ele é bonito, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu falei, não, vou conversar com todo mundo que eu vi. E, principalmente, eu lembro que eu falava com aqueles moços que têm cara de nerd, sabe? Eu gosto muito de gente inteligente. E esses eram os que mais me ensinavam, porque eles tinham uma boa vontade, sabe? Eles não eram arrogantes. E foi assim que eu comecei a aprender, né? Aquela vontade que eu tinha de me comunicar com eles era muito maior. E eu sempre tive muita vontade de conhecer outras culturas. Então, isso me levou a seguir o conselho do André Barcaui. Gente, se eu estiver falando besteira, que a culpa é toda dele, tá? Vai lá no Instagram dele, no perfil dele, porque esse foi o melhor conselho da minha vida, pra falar a verdade. Na verdade, foi por isso que eu comecei a me interessar, né? E é isso que me criou um elo com a língua. Então, quando a gente pensa que uma coisa é difícil, será que é difícil mesmo o inglês? O meu difícil mudou por causa de uma crença que eu tive, né? Por causa de... eu comecei a olhar pro inglês de uma forma mais lúdica, de uma forma mais descontraída, animada. E eu perdi aquela obrigação de ter que aprender. Passou de ter que para querer. Eu comecei a querer aprender. Então, quando essa chavinha virou aqui no meu cérebro, foi que eu comecei a mudar a minha atitude, né? E eu mudei pra Irlanda. Eu tenho uma história grande, né? Uma história muito longa. Na verdade, eu tenho muita história, né? Vocês ainda vão saber muita coisa aqui no meu canal. Então, hoje eu tô aqui pra falar disso e dar algumas dicas pra vocês de como mudar o seu perspectivo, o seu pensamento sobre aprender inglês. Isso pra mim. Por exemplo, eu sei saltar com vara? Não. Porque eu não aprendi. É difícil? Talvez pra pessoa que faça isso não é. Né? Dirigir carro é difícil. Já teve época que pra mim era quase impossível. Mas eu treinei, eu estudei, eu aprendi a fazer isso. Hoje não é difícil. Hoje é automático. Então, é muito relativo você falar que uma coisa é difícil ou não. Né? Difícil vai ser se a sua disponibilidade de aprender aquele assunto for menor do que a sua vontade de falar o seguinte. Isso aqui é impossível, né? Quando você fala impossível e começa a olhar pra aquele problema, tipo, não é pra mim. Aí ele já passa a pesar aqui. Porque a disponibilidade que você tem de fazer com que aquele assunto se torne possível, ela se torna quase nula. Ou seja, começa a pôr mil dificuldades. Ah, não é pra mim, eu não vou aprender. E uma vez que você começa, pode até ser difícil no começo. Mas isso não impede de um dia que você vá conseguir dominar aquilo, né? Eu mesmo sou um exemplo. Eu tinha essa dificuldade. Eu comecei a trabalhar essa questão comigo, né? Comecei a mudar o meu pensamento, a minha forma de enxergar o inglês. E isso fez com que eu aprendesse, né? Isso e as ações que eu tomei, né? As atitudes que eu tomei diante daquela dificuldade. Então, se você se encontra na mesma situação que eu me encontrava há cinco anos atrás, e hoje eu dou aula de inglês, essa talvez seja uma motivação pra você. Qual que é o seu motivo? O que que te impede? O que que você poderia encontrar que te deixaria mais motivado, mais interessado na língua, em aprender inglês? Pensa nisso. Coloca isso no papel e começa, recomeça a sua jornada com o inglês, né? Não precisa ser chato, não precisa ser na escola. Você pode começar a estudar sozinho. E pode contar comigo e todos os vídeos aqui no meu canal. Se você quiser algum conteúdo diferente, deixa aqui nos comentários. Dá seu like pra apoiar a gente aqui no canal, né? Apoiar a gente a continuar fazendo esse trabalho. A gente, sim, pra ser o meu alter ego, né? E obrigada, gente, por todo mundo que me apoia, que assiste meus vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.